Os estoques brasileiros de grãos devem recuperar boa parte do seu volume nesta temporada 16-17 depois de terem sido murchados na safra passada devido às quebras de safras que aconteceram em várias culturas. De acordo com a Conab, os estoques de passagem de feijão, arroz, algodão, milho e trigo devem apresentar uma diferença muito grande ao fim deste ciclo atual em relação ao fim do ciclo passado uma vez que todas essas culturas neste ano foram então beneficiadas pelo clima melhorando a produtividade média das lavouras. Você vai acompanhar comigo agora como ficou o estoque final de passagem de cada uma dessas culturas na safra passada e qual a expectativa de melhora para o fim da temporada atual 16-17 que encerra em junho deste ano. A gente começa pelo feijão que deve apresentar uma recuperação de 57,3% nos estoques finais de passagem que saíram de 186 mil toneladas no fim da temporada 15-16 e devem encerrar a 16-17 com 292 mil e 700 toneladas. O feijão, lembrando, foi uma cultura que sofreu uma grande quebra de safra no ciclo passado em virtude do clima seco. A gente pode mudar a tela agora para trazer em destaque a recuperação esperada para as lavouras de arroz do Brasil e a recuperação dos estoques de passagem. O pessoal da produção pode mudar a tela trazendo em destaque agora o arroz. Veja só, a expectativa de melhora nos estoques é de 70,8%, saindo de 515 mil e 800 toneladas para 881 mil. Mudando a tela, o destaque agora é o algodão. Veja que a recuperação deve ser bem semelhante à do arroz, de 71,3%, saindo de estoques na ordem de 162 mil e 900 toneladas para 279 mil e 200 toneladas da pluma. Mudando, trazemos agora o milho que, veja só, deve dobrar de volume nos estoques finais de passagem. Recuperação de 100,7%. Fim da temporada 15-16, o país encerrava os estoques de milho com 7 milhões 740 mil toneladas e deve encerrar a safra 16-17 com 15 milhões 550 mil toneladas, portanto, mais que o dobro. E, por fim, a gente traz agora o destaque para o trigo, que deve ter a melhor recuperação dos estoques finais de passagem de um ciclo para outro, de 155,6%, saindo de 809 mil e 300 toneladas ao fim da temporada 15-16 para encerrar a 16-17 com 2 milhões e 60 mil toneladas. Todas essas culturas, portanto, que sofreram prejuízos por conta do clima na temporada passada, agora voltam a ter um clima mais favorável, rendimento melhor nos campos e, com isso, o Brasil volta aos seus níveis normais de estoques de passagem para cada uma delas.